Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela, com entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Mobilidade urbana não é apenas uma adaptação no meio de transporte para facilitar o acesso das pessoas com deficiência, é muito mais que isso. Mudanças em rampas, vias de acesso com calçadas rebaixadas fazem parte da chamada acessibilidade, que também envolve obras de infraestrutura para a construção das faixas exclusivas de ônibus, faixas para pedestres e até ciclovias espalhadas pelo Brasil. Tudo para facilitar a vida do usuário. Faz parte de um investimento em planejamento, onde o beneficiário é o cidadão brasileiro. Uma realidade que nem sempre foi pensada desta maneira. Música Se vamos falar de mobilidade urbana no Brasil, ou seja, as condições de deslocamento da população pelas cidades, temos que saber como ela foi desenvolvida. Na época em que o nosso país era colônia de Portugal, de 1500 a 1822, as vias terrestres eram precárias e normalmente serviam para atender as necessidades dos engenhos, apreender indígenas e para o comércio de gado, metais e pedras preciosas. No último período da colônia, com a vinda da família real para o Brasil, houve uma maior preocupação com o desenvolvimento da mobilidade urbana, mas as ações tomadas não apresentaram modificações consideráveis. O Brasil foi um país praticamente colonizado a lombo de burro, a lombo de animais, cavalos. E isso se deu até 1920. De 1920 para cá, os governos daquela época começaram a incentivar uma interiorização maior no Brasil e também a abertura de estradas de toda a ordem. Até então, nós tínhamos uma intensidade até razoável para aquela época de ferrovias no Brasil. Com o crescimento da produção e exportação cafeeira, as sacas de café, que até então eram transportadas por animais, precisavam ser escoadas em maior quantidade e de forma mais rápida. Foi quando as ferrovias começaram a ser implantadas. Mas, enquanto as linhas férreas cresciam cada vez mais, as rodovias demoraram para ganhar força e investimentos. A marinha rodoviária, desde 1920, vem sendo desenvolvida mais aqui no Brasil. Mas ela teve o grande ápice na década de 50, com o Juscelino Kubitschek. Existia uma célebre frase dele que dizia que governar é abrir estradas. Então, essa ideia de abrir estradas para tudo quanto que era lugar nesse país foi implantada a partir da década de 1950 para cá. Logo, tivemos uma motorização muito intensa do transporte de veículos. O processo intenso de urbanização se associou ao aumento do uso de veículos motorizados, resultado de uma política de Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística. No caso do Rio de Janeiro, notou-se o desaparecimento do bonde e o aumento significativo do uso de ônibus e de automóveis de 1950 a 2005. A mobilidade urbana sempre foi um drama nas cidades brasileiras. Um drama que nos últimos anos aumentou porque a frota de carros particulares aumentou de uma maneira estúpida, inclusive com uma velocidade de crescimento dos carros maior do que o crescimento da população humana nas nossas cidades. Então, sempre foi um drama na cidade brasileira a questão do transporte coletivo, especialmente. O aumento do fluxo de automóveis elevou o custo de manutenção das estradas. Para reduzir o impacto nas contas do governo federal, foi criada em 1995 a Lei 8.987, que autoriza empresas privadas a realizarem e administrarem serviços e obras públicas. Mas o número crescente de veículos desencadeou, além de gastos, poluição. Para preservar o meio ambiente, é preciso desenvolver o transporte coletivo, meios de locomoção sustentáveis, como a bicicleta, e calçadas adequadas para pedestres e deficientes, que por muito tempo ficaram esquecidos. Sempre foi um drama a desconsideração com o pedestre e com o ciclista. Então, o pedestre, o ciclista, o cadeirante, a pessoa que é portadora de necessidades especiais, sempre foi um contingente de pessoas desconsiderado, eu diria até desprezado, pelas políticas urbanas no Brasil. Nas décadas de 60 e 70, o Brasil teve um surto de poliomielite ou paralisia infantil, que é um vírus que pode causar paralisia total ou parcial. Várias crianças tiveram poliomielite nessa época, inclusive a dona Telva, que com dois anos de idade pegou o vírus e veio com a família para Brasília tentar a vida e também um tratamento para a doença. E desde então, ela já teve muitos problemas com relação à mobilidade. Não é isso, dona Telva? Demais. Um dos primeiros problemas que eu tive foi com a escola, né? Que ao começar a estudar, eu não tinha nenhuma cadeira de roda. Porque naquela época nós não tínhamos condições de comprar. E eu ia no carrinho de mão, de pedreiro, com a escola. E ficava sentada naquela carteira, que era carteira com a mesa. Não existia banheiro adequado para a gente. Eu ficava ali às cinco horas sem utilizar o banheiro. A infância passou, mas os problemas não. Na fase adulta, dona Telva enfrentou dificuldades para se locomover de ônibus por Brasília. Trabalhei 23 anos de carteira assinada nos órgãos públicos. Naquela época, eu não tinha os ônibus adaptados. Eu me arrastava no chão. E eu mesmo, às vezes, colocava a cadeira de roda, porque nem sempre tinha alguém para ajudar. Então, com essas faltas de mobilidade, houve várias consequências para mim. Porque eu me sobrecarreguei meu corpo e meus músculos. E devido a isso, eu tive que me aposentar. Para dar condições de deslocamento aos deficientes físicos, as leis 10.048 e 10.098 de 2000 foram criadas. A legislação garante assentos reservados em ônibus a pessoas com mobilidade reduzida, banheiros adaptados e penalidades para os gestores que descumprirem essas leis. Luiz Santos ficou paraplégico em 1995, após um acidente de moto. Antes do acidente, ele não pensava em como a acessibilidade afetava a vida das pessoas. Hoje, ele reconhece que as duas leis foram fundamentais para garantir direitos aos deficientes. Hoje, graças a Deus, aqui do Distrito Federal, nossos ônibus hoje são adaptados. Hoje você pode ter o privilégio de deixar seu carro e vir de ônibus. Pode vir de metrô, pode vir de VLP, que todos eles são acessíveis. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Com a necessidade de expansão das grandes cidades, foi preciso estudar e planejar espaços ainda não explorados. E foi nessa década que surgiu um conjunto de regras mais amplas para facilitar a acessibilidade. O Sistema Nacional de Mobilidade. Uma série de medidas criadas não só para melhorar as condições de acesso aos meios de transporte, como de uma cidade inteira e de um país todo. No decorrer dos anos, vimos que a mobilidade urbana brasileira se desenvolveu de forma lenta. Apesar de algumas leis terem sido criadas para garantir investimentos e melhorias para a área, uma lei específica sobre o assunto só surgiu em 2012, a 12.587, após 17 anos de tramitação no Congresso Nacional. Dois pontos importantes. O primeiro ponto, aqui a citar sobre a 12.587, é a tentativa de desmotorização das rodovias brasileiras. Principalmente do ponto de vista da mobilidade urbana, das cidades. O primeiro ponto é a questão de incentivo a ciclovias, com bicicletas, para você utilizar bicicletas. Um outro ponto importante é a questão do investimento em transporte coletivo. Então, você procurar ter um transporte coletivo mais eficaz. O desenvolvimento urbano, ele traz benefícios e traz problemas. Isso é uma visão mundial, que você tem que pensar a cidade de uma forma integrada. Ou seja, no caso da mobilidade, antes se tinha uma visão mais de pensamento da área de transporte. Transporte coletivo, transporte individual. Hoje nós temos que pensar isso de uma forma agregada. Não só o transporte coletivo, mas o transporte individual, o trânsito, os transportes não motorizados, que são os pedestres, as bicicletas e o desenvolvimento urbano. A lei prevê instrumentos para melhorar a mobilidade urbana nas cidades. Ela estabelece políticas para os estacionamentos públicos e privados, institui as faixas exclusivas para veículos coletivos, ciclovias e esclarece os direitos dos usuários de ônibus sobre horários, itinerários e tarifas dos serviços nos pontos de embarque e desembarque. Para o urbanista Benny Sassberg, a lei 12.587 reforçou a responsabilidade que os municípios com mais de 20 mil habitantes devem ter com o tema. A lei da mobilidade urbana de 2012, ela estabeleceu a obrigatoriedade de que todas as cidades acima de 20 mil habitantes tivessem três anos de prazo para elaborar os seus planos de mobilidade urbana. Uma parte significativa elaborou, porque acima de 20 mil habitantes nós temos aí um universo talvez em torno de dois mil municípios. Uma parte significativa elaborou os seus planos de mobilidade urbana e uma parte não elaborou. Os planos de mobilidade urbana devem incorporar os princípios da mobilidade sustentável com foco no transporte coletivo e não motorizado. De acordo com a lei, os municípios que realizarem o plano vão continuar recebendo recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. Os municípios que integram regiões metropolitanas, que tenham interesse turístico ou significativo impacto ambiental, também devem elaborar o documento. Além disso, para o Ministério das Cidades, a legislação trouxe mecanismos para que o governo e instituições privadas investissem mais no setor. O investimento que nós estamos fazendo agora, que eu calculo aí entre 35 e 40 bilhões de reais nestes anos, em projetos já concluídos, outros em desenvolvimento, outros que nós estamos fazendo projetos para tentar ter essa melhoria da mobilidade urbana. A lei 12.587 está fundamentada no princípio da acessibilidade universal, ou seja, o direito de acesso a edificações, calçadas, ônibus, banheiros. Isso proporciona independência e dá ao cidadão deficiente, ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos os lugares. Garantias do ponto de vista da própria mobilidade, da própria questão da acessibilidade, da questão da segurança, da questão da educação, do trabalho, das tecnologias assistivas. Por exemplo, a questão de órteses, próteses, a questão da habilitação e da reabilitação. Então a legislação é boa. Ser lei de Campos Ribeiro teve poliomelite na infância e uma das sequelas da doença foi a paraplegia. Eu morava no interior de Minas, Monte Carmelo, uma cidade lá de Minas Gerais. E lá era bem interior mesmo, bem interior de Monte Carmelo. E a gente não tinha recurso, não, não sabia o que era. Vieram descobrir em Campinas, São Paulo, quando falaram para o meu pai que eu tenho paralisia infantil. Mesmo com as dificuldades que enfrenta no dia a dia, ele reconhece que a lei trouxe vários benefícios aos deficientes. Esses prédios antigos, hoje, você vê pelas portas dos banheiros, né? São bastante pequenos, né? E agora com os novos prédios, com as leis, que aí a lei está valendo, né? Hoje eu obrigado o cara a entregar uma obra, se não tiver ali acessível, ele não pode entregar, né? Eu acho que depende também da gente, enquanto cidadão, ficar cobrando. Olha, está construindo ali, vamos lá ver se está tudo bem, né? E exigir, né? Acho que a lei está aí para a gente cobrar e eles têm que cumprir. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo, porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E apesar de todos os esforços para que a lei de fato seja cumprida, é preciso fiscalizar. E a fiscalização não é papel só do Estado, mas também das empresas de transporte que prestam o serviço que é resultado de uma concessão pública. Hoje, cidadãos e entidades que lutam por um Brasil mais acessível, vêm se unindo para cobrar na justiça esses direitos. Nós temos como sociedade civil organizada a tarefa de cobrar dos governos, sobretudo municipais, a colocação em prática da lei da mobilidade urbana para resolver esse drama no nosso país. Porque a mobilidade urbana, ela é perversa para toda a população, quando ela não funciona. Mas especialmente para a população mais pobre, que vive nas periferias, em locais distantes, que gastam 4, 5 horas por dia de tempo para deslocamento. A lei da mobilidade urbana reforça os princípios da lei de acessibilidade. Torna obrigatória a criação do plano de mobilidade em municípios acima de 20 mil habitantes e estabelece um prazo de 3 anos. É uma situação inadmissível para que a gente possa ter cidades mais inclusivas, cidades socialmente mais sustentáveis, enfim, cidades mais justas e o direito à cidade ser garantido a toda a população. Então, ela reafirma os direitos às pessoas portadoras de necessidades especiais de terem garantidas não só a sua acessibilidade, mas a sua mobilidade plena e sustentável na cidade. É um grande desafio colocar em prática os dispositivos dessa lei. Mas isso vai caber fundamentalmente aos gestores públicos e à cobrança da sociedade organizada. Um direito de todos, mas que ainda precisa ser reconhecido. É assim que deficientes e idosos, principalmente, se sentem quando o assunto é mobilidade. Ir e vir com praticidade e segurança. Essa é uma das coisas que a lei da mobilidade quer garantir a todo cidadão brasileiro. Mas muitas vezes, na prática, não é isso que acontece. A dona Marlene, por exemplo, mora aqui no Distrito Federal, tem 74 anos e enfrenta muitas dificuldades no dia a dia quando tem que sair de casa, né, dona Marlene? Sem dúvida, sem dúvida. Devido às calçadas, eu ando muito de ônibus, metrô e eu tenho muita dificuldade porque as calçadas estão muito irregulares, tem muitos obstáculos. Então, para as pessoas idosas, tornou-se muito difícil. E para os outros também que não são, mas para os idosos é muito complicado. Calçadas rachadas, com buracos, rampas de acesso improvisadas. Dona Marlene sabe bem os riscos que eles oferecem. Eu tenho marcas nos joelhos, aqui na pente de eu ter caído e as pessoas terem que me levantar, devido às calçadas. Para evitar as quedas, dona Marlene teve que aposentar os calçados abertos e os saltos. Hoje o tênis é o companheiro inseparável. Uma forma de garantir mais firmeza. Aquele saltinho, para te dar mais uma elegância para você, uma missa. O idoso tem que ir à missa de tênis. Você abandonou seus saltos? Todos os meus sapatos. Todos, todos. Só de tênis? E são sapatos de idosos. Então, o que aconteceu com a pior idade, porque vocês chamam a melhor idade, a melhor idade é a sua. A pior idade é ficar dentro dos apartamentos, ou dentro das suas casas que sejam. Trancada dentro de casa? Trancada dentro de casa. E isso ninguém quer, né? Ah, eu mesma não quero. Para dona Marlene, as limitações vieram com a idade. Mas para muitos brasileiros, elas sempre estiveram presentes. Dentre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros. Sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizar atividades habituais, como ir à escola, trabalhar e se divertir. Os dados revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Ela mudou muito pouco, ela tem mudado muito pouco. Ela é uma questão permanente na vida da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem uma dificuldade imensa de se locomover no Rio de Janeiro, em todas as cidades brasileiras. Mas no Rio, que é onde a gente está, o Instituto tem sua sede, é perceptivelmente um sacrifício diário. Qualquer pessoa com deficiência ir ao trabalho, ir à escola, ir a um cinema, quer dizer, se locomover livremente na sua cidade. Em 2004, uma medida provisória determinava transporte público adaptado. O prazo para adequação era de 120 meses e acabou em 2014. Mesmo assim, muitas empresas não cumpriram a determinação. É o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro e o que motivou o Instituto a entrar com uma ação civil pública contra a concessionária do transporte público coletivo do município. Nós entramos com a ação civil pública porque entendemos que esse era o único caminho para nós garantirmos esses direitos, já que a prefeitura e as empresas tinham muita dificuldade em obedecer a lei. Essa dificuldade em obedecer a lei é uma constante na vida da pessoa com deficiência. E a única forma que nós encontramos foi procurar a justiça. Mas a justiça nos deu direito, mas pouquíssimo foi implementado. Eu não entendo por que o poder público do Rio de Janeiro tem que recorrer até a última instância, porque as empresas que são concessionárias têm que recorrer anos a fio para negar um direito de cidadania, um direito básico de qualquer brasileiro. O caso passou pelas instâncias iniciais e chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o recurso das concessionárias e da Prefeitura do Rio de Janeiro contra a sentença que havia determinado a adaptação imediata. Inicialmente eu analisei a ação civil pública que foi promovida pelo Instituto que trata, o Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoa com Deficiência Física. E o Instituto disse que não foi devidamente obedecido os critérios com relação aos direitos das pessoas que sofriam de deficiência física. Com relação aos locais dos ônibus, as cadeiras não tinham locais adequados. E evidentemente também estava sendo desrespeitado o próprio direito do consumidor. Durante o processo as empresas afirmaram que a adaptação seria feita de forma gradativa, alegando questões financeiras, o que também não foi aceito pelos ministros do STJ. É porque essa alegação de que houve um desequilíbrio econômico-financeiro, um desequilíbrio contratual, por ocasião, quando essas empresas se habilitassem, evidentemente ela teria que colocar esses custos embutidos no próprio contrato em que ela se habilitava. Se houve o descumprimento ou o desequilíbrio desses contratos, caberia ao município e às empresas editá-los, mas nunca ferindo direitos do cidadão, principalmente o livre exercício daqueles que sofrem com deficiência física. Não poderiam ser desrespeitados nem a lei específica nem o Código do Consumidor. Eles ainda não entendem a pessoa com deficiência como uma cidadã brasileira. Eles entendem que a pessoa com deficiência pode ter direito a uma esmola, a um favor, mas não a direitos. Eu acho que esse olhar é que precisa ser mudado. Apesar de constantes ações na justiça para garantir o cumprimento das leis, a superintendente do Instituto acredita que a situação pode melhorar. Eu acho que dá para melhorar sim. Se cada pessoa com deficiência exigir sempre o seu direito, não se acomodar, não ficar presa em casa, não achar que é difícil sair, é preciso modificar lentamente essa ação da própria pessoa com deficiência em exigir seus direitos. Porque a questão da pessoa com deficiência é quase uma questão invisível na sociedade brasileira. Tem uma repercussão muito positiva porque nós estamos tratando no campo das igualdades, independente de gênero, independente das condições de deficiência física ou não, porque todos nós somos iguais perante a lei. E temos que ter o mesmo tratamento, os mesmos sonhos, as mesmas esperanças e as mesmas condições que são asseguradas pela nossa Constituição Pátria. Antes e Depois da Lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e você, é claro, pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!